Bom pessoal, nessa semana nós vamos ter um especial de Natal, é isso mesmo, todo dia de segunda a sexta nós vamos ter um vídeo, vocês que ficam me perturbando aí falando, ah Spider faz mais vídeos, então cada dia da semana vai ter um vídeo de uma paródia de um grande youtuber famoso que você deve conhecer, espero que vocês gostem, esse é um especial que eu bolei pra fazer aqui no Natal e provavelmente vamos chegar a marca aí de 100 mil inscritos, eu só quero agradecer a vocês, desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, semana que vem com certeza eu devo colocar um vídeo aqui falando do ano, de uma retrospectiva quem sabe, então eu convido você a fazer parte do Apoia-se, se você gosta do canal, se você quer que o canal cresça cada vez mais, é muito importante você fazer parte do Apoia-se pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza galera? Então vamos a nossa sátira youtuber, bora! Ah, então você ficou curioso pra saber, não é não? Bom, se você abrir esse link clique no gostei, pelo computador, pelo tablet, pelo raio que o parta, curta, compartilhe, clique no gostei, aviso de sua amiga, aviso de sua amiga, tá bom? E também não se esqueça que eu vou estar no meu último show no bairro do Queens, eu nem sei se volto a fazer show esse ano, tá? Bom pessoal, tá chegando o Natal, eu adoro inocentes, vi a galera comprando tudo, capitalismo fervendo, todo mundo feliz, criança chorando porque quer brinquedo, aí sempre tem aquela mãe que fala se não parar de chorar, não vou comprar nada e você vai ficar sem presente, essa frase dói demais, todo mundo sabe disso. Olha, eu adoro Natal e tenho certeza que a maioria também, hora de encontrar a família, a família sempre tem alguém que vai reclamar da ceia, não importa o que, mas alguém vai reclamar. Na minha família, por exemplo, meu irmão gosta muito do Natal e quer fazer aquelas coisas maravilhosas, tipo esqueceram de mim, aquela coisa toda, árvore gigante. E minha mãe sempre quer fazer as coisas iguais e já rola aquela treta que eu sempre fico assistindo dando risada. Aí nós fazemos um amigo secreto que é mais ou menos assim, o meu avô parte de mãe, que é bebê, e minha avó, mulher dele, não gosta e minha mãe também não gosta de bebida. Aí fica de olho nele, então meu tio, irmão da minha mãe, fica falando, deixa ele, é Natal. Então fica nesse embate. Aí, quando eu pego uma latinha, a atenção das duas vem pra mim. Aí vem meu irmão que fala, olha, não comece vocês dois, é Natal, deixa o menino beber. E é aquele olhar mortal, é aquele olhar que o Goku olha pro Frieza quando vira a super sajadinha. Tá todo mundo sorrindo, mas quando vem uma latinha de cerveja na minha mão ou na mão do meu avô, meu irmão... Ó, o Natal da minha família é uma sitcom montada, inteira, feita. Mas uma parte principal é que minha avó não pode levantar, não pode fazer muito esforço, porque ela tem um problema na perna. Mas ela não consegue ficar parada. E quando ela dá uma mexidinha na perna, ou dá uma esboçadinha, vem meu tio. Mãe, o que a senhora quer? Não precisa levantar. Aí ela fala, não, tudo bem, eu não vou levantar. E meu tio parece que sente o cheiro de quando ela quer levantar. Ela mexe a perna e ele aparece de alguma forma. Eu acho que ele sente o cosmo da perna dela, então fica esse jogo Natal inteiro lá em casa. Ela mexe a perna e meu tio aparece. Não levanta, hein, mãe. Tá precisando de alguma coisa? Deixa que eu pego. Basicamente, esse é o Natal da família Spider, e é bem legal. A gente reclama e reclama, mas eu tenho certeza de tanto eu quanto vocês, se tivesse a oportunidade de trocar de família, mesmo com os defeitos ou confusões, iria preferir a mesma família com tudo que tem direito. Eu quero que você comente aqui o que você acha mais engraçado no Natal da sua família. E não esquece de clicar no gostei. Tamo junto. É nóis. Valeu! Tchau! 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 Tchau!